Pés do Senhor Jesus, e com os cabelos ela enxugava. Então, no Novo Testamento, nós vemos que as mulheres adúlteras, as mulheres pecadoras, também foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. E com Raabe não é diferente. Infelizmente, ela permanece com esse rótulo. Meretriz. Abram em Tiago. Alguém abre em Tiago? Eu vou pôr para cá, não sei como é que funciona. Você vê para mim, Pádua, por favor? Obrigada. Tiago 2,25. Vamos lá. De igual modo, não foi também Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Algumas Bíblias falam Raabe a Meretriz. Porque esse é o rótulo que existia. E aí nós vamos contextualizar a nossa história de hoje. Dilson, eu vou pedir para você ficar com esses cordões. Eu não sei quem é que chega, de repente. Por favor, depois, se sobrar ou se faltar, você me fala. Obrigada. Não, já entreguei. Se você não tem o seu, pega um para você. Oi? Vamos lá para o livro de Josué. O Josué é o sexto livro da Bíblia. E aí nós vamos ver a preparação que é feita para se entrar na Terra Prometida. Essa preparação é feita e tem início lá em Gênesis, com a promessa que é dada para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eles têm a promessa de Deus de entrarem numa terra, numa terra que emanaria leite e mel, onde as famílias seriam benditas. Então, essa é a promessa da terra que é dada, a aliança da terra que é dada. Durante quatro séculos, eles permanecem no Egito como escravos. E aí nós vemos o livro de Êxodo descrevendo a fuga e a entrada e a entrega da lei. Nós vemos o livro de Levítico, onde Deus dá o livro e mostra ao povo como cultuá-lo. No livro de Levítico e de Números, o livro de Deuteronômio vai mostrar o quê? Vai mostrar a estrutura cívica que Deus vai dar ao povo para que eles sejam como uma nação. E, logo depois que acaba o livro de Deuteronômio, Moisés morre. O que vai acontecer? Josué vai pegar a frente da liderança do povo. Josué vai mostrar o relato da conquista da terra por ele, por Deus. E aí nós vamos entender, então, como era essa terra, como era Canaã. Canaã era uma terra pagão, pertencia aos cananeus, que eram descendentes de quem? De Cão. Filho de? Noé. Lembra? Sem, Cão, Jafé. Então, os cananeus, quando você vê a palavra cananeus, você vai lembrar sempre que eles são os descendentes de Cão. Eu estou no Josué, só abro no primeiro, é. Certo? Muito bem. Como é que era a terra de Canaã? Ela era uma terra extremamente... que pertencia a um oásis, onde ficava Jericó. Mas Canaã era uma terra onde se adorava de maneira sacrificial e com sacrifícios inimagináveis. Porque havia incestos, havia queima de crianças, as pessoas sacrificavam, ofereciam seus filhos, e também havia prostituição cultual. Tanto de homens como mulheres, havia a prostituição, e nesse ato sexual, eles se ofereciam ao Deus. Era o Deus Lua, muitas vezes era Baal, mas o que tinha lá era oferecido para esse Deus. E aí a gente entende o que Deus vai falar com Josué. Josué 1, versículo 7 a 9. Alguém leia, por favor. De 7 ao 9. Nós vamos ter aí a ideia de como vai ser o livro. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente já podia ir embora, não é? Porque aqui está tudo resumido daquilo que é a nossa vida. O Senhor pede para a gente não se espantar e às vezes a gente fica espantado. O Senhor pede para a gente não temer e às vezes nós ficamos temerosos. O medo produz tormento. João fala isso. paralisa. Muitas vezes a gente fica... O que é a síndrome de pânico? É você não conseguir sair do lugar. Você não conseguir ir adiante. Você tem um medo absurdo de uma coisa que é inexplicável. Então, aqui nós vemos Deus falando para Josué. E tudo isso vai ser falado ao longo do livro e vai acabar na história de hoje, que é a história de Raab. No capítulo 2, alguém leia, por favor, o versículo 1. Mas antes do capítulo 2, deixa eu situar para vocês a cidade. Eles estão ali nas portas de uma cidade chamada Jericó. Essa cidade é uma das cidades mais antigas do mundo e ela ficava a oito quilômetros do Rio Jordão. Então, ela era um oásis. Apesar de ela ser montanhosa, apesar de ter muitas cavernas em volta, ela era um oásis. E essa cidade, ela tinha muralhas, duas muralhas. As cidades de antigamente, elas eram fortificadas. Ela tinha duas muralhas de mais ou menos oito metros cada uma, duas, e a distância dessas muralhas eram mais ou menos quatro metros. E algumas pessoas, elas construíam as casas, as casas eram feitas entre as muralhas, porque ali era muito difícil o acesso. Certo? Então, essas casas, Raabe, a nossa meretriz, ela vai morar numa dessas casas. Alguém leia, por favor, o número um. Dois-um. Tissitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Alguns estudiosos antigos, eles ficavam tão chocados com essa história da Raabe, que eles falavam que a Raabe era dona de uma hospedaria. Mas a palavra de Deus é muito clara. Ele não fala que era dona da hospedaria, fala que era uma prostituta. Ela vivia de ganhar a vida pela prostituição. Então, como Deus conhece Raabe e a cada um de nós, ele também devia, ela também, eu acho que ela percebia o estilo de vida que ela levava, porque todo mundo conhece aquilo que vive, todo mundo sabe por que vive, como vive, da maneira que vive. E a Raabe, com a Raabe não era diferente. E ela sabia que a cidade estava condenada. Por quê? Porque ela tinha ouvido falar que Israel tinha derrotado o Egito. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, eles tinham passado, e agora ela sabia que eles iriam, que algumas, a fofoca, os boatos, o que acontecia? Eles iam tomar Jericó, porque eles iam ter que entrar na Terra Prometida. Então, ela sabia que Jeová era um Deus poderoso. E aí a gente tem a primeira lição de Raabe. Mesmo ela pertencendo a uma cultura completamente diferente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nenhuma cultura, por mais forte que seja, elimina a consciência da criação, o senso interior que Deus deu para nós. Alguém, por favor, abra em Romanos, acho que é o Ferreira, Romanos 2, versículos 14 e 15. Ferreira, por favor. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que você entende daí, Ferreira? Já vem com o negócio. Aqui, olha. Já vem com... quando diz assim na Bíblia que os céus manifestam a glória de Deus e os firmamentos anunciam das suas mãos, até pela natureza o homem tem que... É criação. Criação, acreditar em alguma coisa, independente de... Criação. De religião, de qualquer coisa. Então, se você não tem lei, você se baseia na sua consciência. Então, quem rouba, rouba tendo consciência. Não vem falar que... Ah, eu fiz e não sabia o que eu estava fazendo. Porque é moda falar que você não sabe o que você está fazendo. Mas, você sabe, todo mundo sabe o que está fazendo de errado. Por quê? Porque você tem a consciência, a consciência dada pelo Senhor na sua criação. Você é filho de Deus, você foi criado segundo a imagem e semelhança. Então, você tem dentro de você ainda essa consciência que o Ferreira acabou de ler. E o que acontece com Raab? Hoje em dia, a gente vê que existem muitas pessoas que são como elas, presas num estilo de vida que é extremamente degradante e que tira toda a dignidade e que tira, muitas vezes, a toda a alegria. Não quero dizer que seja só prostituição. Às vezes, um vício que você não consegue eliminar da sua vida. Às vezes, uma tentação que vira e mexe está rondando. Vira e mexe, ela está junto com você. Você vai, parece aquelas bolinhas de desenho animado presas no seu pé. Onde você vai, ela caminha e está junto. E, muitas vezes, isso serve do quê? De acusação do inimigo. Porque ele chega para você e fala, você é tão crente, você ora, você vai à igreja, você faz isso, você louva. E aí? Está se sentindo mal, não é? Você não é crente nada, você é uma porcaria. E, às vezes, a gente, então, vai caindo. E isso, a gente vai pensando que ninguém se importa. E era o que Raabe vai mostrar. Porque ela é um lembrete consolador daquilo que Deus é. Porque, para Deus, ninguém é invisível. Aleluia. eu amo isso. Para Deus, não existem pessoas invisíveis. Todos nós somos extremamente importantes e Deus se importa. Por mais que a gente se sinta insignificante. Porque o coração, o nosso coração, o que ele é? Ele é enganoso. A palavra fala que ele é extremamente o quê? Corrupto. Ele não se baseia, você não se baseia nas coisas que o teu coração sente. Você tem que se basear na fé que você tem. Porque aquilo que o teu coração está falando hoje não necessariamente vai ser a verdade. E a gente tem uma porção de circunstâncias pelas quais a gente vai ver que a gente se deixa levar. Eu posso ter um humor próprio de segunda-feira, horroroso. Mas, se eu for começar um regime na segunda-feira e eu adoro comer, como é que vai ser esse meu humor? Triplicado. Porque eu sou uma escrava da minha circunstância. E Raabe estava tentando mostrar isso aqui. O pastor José Mar, quando esteve aqui, ele falou das prostitutas. Ele falou que nós, como igreja, não sabemos receber as prostitutas. Nós não sabemos lidar. E não sabemos lidar mesmo. Nós não sabemos lidar com prostitutas, com travestis, com gays. é um aprendizado, é uma coisa nova para a gente. É uma coisa que a gente não sabe lidar. E aí a gente entende o quê? A palavra que está lá em Atos 17 e 27. Não sei quem lê. Atos 17 e 27. Para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha lá. Mesmo tateando, eu posso achar, porque ele não está longe de nós. É isso que a palavra de Deus fala. Mesmo tateando, eu estou lá. E aí, o que acontece? Certo dia, dois estranhos aparecem na porta de Raabe. Eles esperam que ninguém notasse a presença deles. mas eu creio que a tensão na cidade era tão grande que logo a notícia chega. E eles, como a gente leu no versículo 1, eles não vieram em busca do serviço da meretriz, mas eles vieram em busca de hospedagem. Então, vamos ler agora os versículos. Eu pedi para alguém, você, não é, Fernando? Versículos 2 e 3. Josué. Josué 2 e 3. Capítulo 2, 2 e 3. Gente, nós estamos estudando Josué. Hello? Ah, desculpa. Sorry. Foi mal. Vamos lá. Josué 2. Desculpa, Fernando. Você. 2 e 2. Então, se deu notícia ao rei de Jericó dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então, o que aconteceu? A notícia tinha se espalhado. Chegou no rei e o rei veio saber, porque ela era prostituta, a casa dela ficava ali na beira do mundo, muro, e aí ela quer saber. E aí, o que acontece? Ela entendia que Jeová, Deus, era muito superior ao Deus daquela terra. E aí, ela vai ter oportunidade de ficar ao lado do Deus verdadeiro. Então, ela foi esperta e ela vai agir rápido. Versículo 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Olha lá, ela não sabia de onde eram, certo? Versículo 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançarei. versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondeira entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Então, ela escondeu eles nas canas de linho. As canas de linho são mais ou menos de um metro e meio, dois metros, então, ela escondeu eles ali, certo? No terraço, lá em cima. Versículo 7. Eu imagino o suspiro da Raabe na hora que os mensageiros do rei saíram. Por quê? Porque era passível de morte ela ser encontrada com eles ali. ela ser encontrada. Então, era uma estratégia simples, esconder no telhado. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Então, antes deles se deitarem, ela foi falar com eles. 9. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundiz caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Olha, o que fala? Ela já sabia. Certo? E essas duas falas vão revelar aos espias dois fatos importantes. O que ela fala? O Senhor deu a terra e nós estamos o quê? Desmaiados. O povo estava desmaiado. Tinha perdido a esperança naquilo que havia lá. Eles estavam atemorizados por causa da invasão que estava começando. Eles sabiam que iria acontecer em algum momento. O que é estar desmaiado? Não fisicamente, mas assim. Sem ação. Eu, na verdade, estou o quê? Eu tenho uma aflição física tão grande emocionalmente sem saber o que fazer. Então, os moradores lá de Jericó estavam desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Olha, isso é ela relembrando para eles o que os povos de Jericó sabiam. Certo? Sabiam disso. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e ninguém mais a ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha lá, uma gentia falando isso, declarando o que Deus era. Existe um Deus. Eu creio nesse Deus, ela vai falar. Todos esses relatos tinham mostrado para ela que o Deus de Israel era o quê? Digno de confiança e que daria vitória para aquele povo que estava esperando do lado de fora. E aí, o fato dela ter mentido, porque ela mentiu. Mentiu? Mentiu ou não mentiu? Para quem que ela mentiu? Para os guardas. Mas como assim? Mente e aí continua no hall lá das heroínas? Como que é isso? Espera aí. Mas mentir não é pecado? Lembra quando eu falei da Sara? A Sara também mentiu. Você riu. Deus falou, você riu, Sara. E ela fala o quê? Eu não ri. A mesma coisa aqui. Você viu os espias? Não. Eles estiveram aqui, tudo, mas já foram, mas eu nem vi. Mentir. Mentira é pecado. Mentira é pecado. Mas ela não tinha a lei moral. Ela era uma gentia. Ela não tinha a lei. E era uma estratégia de guerra. Ela não estava debaixo da lei dos judeus. Isso era uma estratégia de guerra. só que mentir continua sendo pecado. Como é isso? Não sei. Quando vocês estiverem na presença de Deus, vocês perguntam. Porque eu também não entendo. Não é? Mente e vai lá. É prostituta e vai ser tão honrada. Eu acho Deus maravilhoso. Eu amo o humor de Deus. Porque isso é uma coisa que a gente sorri e fala, se era assim, também posso ser. Então, o fato dela ter mentido mostra que ela foi o quê? Justificada por mentir? Foi. Foi justificada por mentir. A Bíblia não fala nessa mentira. Vamos lá para Hebreus de novo? Hebreus 11, 31. Pensando na mentira, olha o que está escrito em Hebreus 11, 31. Pode ler? Pode. pela fé, Raab, a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com a paz aos espias. Acolheu como, Cássio? Acolheu com paz. Paz. Fala, acolheu com mentira? Não. Não. Então, ela foi justificada, porque senão estaria escrito aí. Não é verdade? Então, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente tem que procurar, às vezes, os meandros, para que a gente não coloque minhocas na nossa cabeça, para que a gente não vá adiante e pense coisas que não são devidas àquela palavra. Então, ela praticou uma boa obra, como, acho que foi o Pado que leu o Tiago, das boas obras. Tiago fala das boas obras e, entre boas obras, ele cita de novo. Então, é a mesma coisa. Ah, quer dizer que Deus, então, justifica a prostituição? De maneira alguma. De maneira alguma. Deuteronômio é muito claro quando fala lá. Nem mentir, nem coloque, mas isso está aqui. Isso foi usado por ela. Versículo 12. De Josué. Desculpa, de Josué 2. Agora, pois, juraime, vos peço pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a casa de meu Pai e que me dareis um sinal certo. Então, ela pede para que eles jurem e que usem do quê? De misericórdia. Ela suplica por misericórdia. Versículo 13. De que dareis a vida a meu Pai e a minha Mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte? Então, Rabi não pede só para ela, mas ela pede para toda família, para o Pai, para a Mãe, para os irmãos, talvez fossem crianças, eu não sei, a palavra não fala. E ela pede para eles. Versículo 14. As nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos. Não, versículo... Desculpa. Júzio é 2,14. Ah, tá, desculpa. De novo. Então, aqueles homens responderam. Desculpa, Adriano. Sem problema. A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. 15. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Olha lá. Como que eu sei que estava sobre o muro da cidade? Porque eu li. Certo? Ali, está escrito. A gente não fica falando das coisas que a gente não sabe. Ali, eu li. Então, aqui, fez descer por uma corda. 16. E disse-lhes, ide-vos ao monte para que, ventura, vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias até que eles voltem e depois tomareis o vosso caminho. 17. Disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. 18. C. Vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata janela por onde nos fizestes descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Então, o que eles falam? Esse cordão escarlata, nós vamos descer por ele. Mas você tem que pôr ele na sua janela. É lá. Ela tem que esse cordão tem que ficar do lado de fora da janela para que a gente não destrua. Seguinte, Márcia, por favor. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. olha que juramento forte. 20. E ela disse, segundo segundo as vossas palavras assim seja. Então, os pediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata a janela. Esse cordãozinho que você recebeu para você lembrar o significado dele que a gente já vai falar. É um cordão cor de sangue. Já dá para antenar. O que vai significar? O que significa isso? O que aconteceu por ocasião da Páscoa no Egito? Exatamente. O que foi que aconteceu? Os umbrais, o sangue nos umbrais da porta, pré-figurando a cruz do Senhor Jesus. Aqui nós vamos ver um cordão escarlata, escarlate, que vai ser colocado aonde? Para o lado de fora. Onde vai haver salvação. Esse cordão, esse fio de sangue, ele começa em Gênesis, vai terminar só em Apocalipse. É sempre essa cor, é sempre essa figura do cordão que, na verdade, vai salvar. Que, em sentido figurado, é o sangue do Senhor Jesus. No futuro, o que vai acontecer? Jesus vai derramar o sangue na própria cruz. Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém, não os acharam. 23. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo quanto lhes acontecera. Finalmente, 24. E disseram a Josué, certamente, o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Quem tinha falado isso? Eles estão desmaiados. Rabi. Então, os espias levaram em conta aquilo que ela falou. Ela não era apenas uma prostituta nesse momento, mas ela era alguém que estava seguindo os preceitos daquele a quem ela iria crer, Deus. Lógico. lá tinha tudo, não é? Olha o Marcos, eu adoro quando alguém fala uma coisa que nem sabe. Você já foi no cabeleireiro para saber isso, Marcos? Ah, ouve. Brincadeira, Marcos. Marcos ficou vermelho, é bom? Você pensa que sou eu que fico vermelha? Não. É bom, não é? É, eu também. Aliás, eu vivo essa cor aí para mim. bom, o que a gente está entendendo daqui? A mesma palavra de Raab, eles pegam e usam. Olha lá, eles foram no cabeleireiro e pegaram a palavra, brincadeira, Marcos. Todos os heróis que nós, se fosse mulher, todos os heróis que nós vimos até agora, gente, que a gente vem vindo desde fevereiro estudando os heróis da fé, nós percebemos o quê? Que eles não são santos, eles são pecadores, mas que a graça divina deu a vitória sobre os pecados de cada um deles. Então, todo esse povo de Deus é formado segundo quem? segundo aquilo que a gente vê no filho pródigo. Eles voltaram à casa paterna, eles são pessoas que mostram os seus defeitos, mostram os seus pecados, mas que são regenerados, regenerados pelo sangue do cordeiro. Isso pode acontecer para qualquer um hoje. Por isso que conosco talvez seja extremamente maior essa visão, porque nós sabemos coisas que Raabe não sabia. Nós sabemos como nos achegar a Deus quando a gente peca. Você pode ter um pecado que você confessa de manhã e ele acontece dali a 15 minutos de novo. Você confessa ele daqui a 15 minutos, na hora do almoço, ele acontece de novo. em todas as vezes que você confessa, o Senhor zera. E se você fala, Senhor, estou eu aqui de novo. E qual é a palavra do Senhor? Por que de novo? Por que? Zerou, eu estou dando uma chance nova. Por isso que é tão importante a confissão de pecados quando a gente vai tomar a ceia. o Senhor sabe que a nossa memória é muito ruim. Nós não temos memória para nada. E com o tanto hoje de estímulo que a gente tem, a nossa memória vai ficando cada vez mais embotada. Quem é que lembra celular aqui? De amigo? São poucas pessoas que lembram o celular. Eu não sei o celular, eu sei o celular de um filho, porque eu tenho que botar sempre no check-in da minha passagem. Mas da outra, eu não sei. A gente não lembra. por isso que o Senhor Jesus fala, fazer isso em memória de mim. Porque a memória da gente sempre é fraca. Nós temos que fazer isso porque nós temos que relembrar o que foi a ceia, o que ela é. E a gente vê que o Deus que a Rabi tinha vai mostrar isso para ela. Muito bem. No capítulo 3, nós vamos ver que o povo, nós não vamos ler, o povo passa o Jordão. Depois você lê na sua casa, vale a pena, historinha. Em vez de ver novela, lê, não sei se vocês assistem a novela nova, a tal da Babilônia, mas essa aqui, Josué, é muito melhor. O povo passa o Jordão, o Jordão para, gente, o Jordão para de correr para o povo passar com o pé enxuto na arca. E tem uma passagem aqui que eu acho fantástica, porque eles estão vendo o Jordão correr, o Jordão correr, e quando a arca vai passar, quando eles mergulham, eles vão mergulhar, o Jordão para. O que que isso, eu vejo isso? Muitas vezes, essa passagem serviu de alento na minha vida, porque tem coisas que a gente, às vezes, precisa mergulhar o pé para o Senhor dar o livramento, para o Senhor deixar o rio, de correr o rio. É o que acontece. No capítulo 13, eles vão passar o pé da água para atravessar a arca. No capítulo 4, eles vão tirar 12 pedras do rio e vão fazer um memorial. Uma pedra para cada tribo. Eles fazem um memorial. No capítulo 5, o que que vai acontecer? Eles vão ser circuncidados. O que que é a circuncisão? A circuncisão é a preparação e, na verdade, é uma operação cirúrgica onde você tira o prepúlcio do órgão masculino. Na verdade, o que que isso tinha com relação à aliança? Desde os tempos de Abraão, Deus já tinha determinado isso. Mas isso, quando eles estavam peregrinando no deserto, não era mais feito. Então, todos aqueles que estavam ali com Josué não tinham sido circuncidados. Então, Josué fala, vocês vão ser circuncidados para relembrar o quê? A aliança. A aliança de Deus do quê? Do desligamento de uma vida velha para uma vida nova, início de uma nova existência. Mais tarde, Deus vai falar assim, vocês não precisam circuncidar a vossa carne, mas o vosso coração. e aí a mulher também pode. Não é verdade? Porque, na verdade, o que a gente vê também? A gente vê o cuidado de Deus com os homens, com os bravos de Israel. Porque a circuncisão também é um ato de saúde para o homem. E isso fazia muita diferença naquela época. Deus deu muitas e muitas das leis para que o povo pudesse o quê? Saber como agir. Depois disso, no versículo 8 e 9, o que vai acontecer aqui, no capítulo 5? Eles vão celebrar a Páscoa. Certo? Depois de muito tempo eles celebram a Páscoa. E, no versículo 13, eu vou ler do 13 ao 15, diz assim, Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou é dos nossos adversários? Respondeu ele, Josué, não, respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse, Que diz meu senhor a seu servo? Aqui fala que era um homem. Certo? Quem é que está aqui? A quem José está adorando aqui? Jesus. Porque o que ele fala? Eu sou um príncipe do exército. Príncipe é filho de quem? Do rei. E aceitou a oração. adoração. Aceitou a adoração. Então, a gente vê aqui o senhor dos exércitos em pessoa. Sou filho do senhor dos exércitos. Porque a empreitada que ele ia fazer, o que que era? Era fantástica. No capítulo 6, nós não vamos ler também porque não vai dar tempo, existem muitos detalhes, muitos detalhes. Eu convido você, desafio você a ler na sua casa. Como se Deus deixasse claro que a batalha era dele, que a vitória seria dele. Então, o que que nós vemos? A gente vê que eles vão e vão rodear a cidade com chifres, com chofar, chifre do carneiro. Todo dia, eles dão uma volta na cidade tocando as buzinas, as cornetas. todos os dias uma volta. Eu imagino o terror de quem morava naquela cidade. Imagino alguém tocando buzina o tempo inteiro, rodeando. O que que podia ser? O que que podia acontecer? Então, o povo marchou seis dias com as trombetas tocando, cercando a cidade. Eu também imagino a reação da Raabe. Todo dia, ela deveria pensar, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? porque era uma tensão imensa. Aí, no sétimo dia, olha lá no versículo 15 que fala, do capítulo 6, no sétimo dia, eles rodeiam a cidade quantas vezes? Sétimo dia de madrugar, ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes. então, não bastava uma, eram sete, tocando o quê? As cornetas. Somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, o que que o José falou? Gritem, berrem, gritem. E eles gritaram. E aí, as muralhas caíram. Como a gente canta quando a gente é criança, e as muralhas caíram ao chão. Se a gente tivesse tempo, ia mandar a gente cantar Vem com Josué, lutar em Jericó. Mas a gente não vai ter tempo, então, vocês ficam só com o cordãozinho. No versículo 22 e 23, então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, olha, mulher prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto tiver como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Olha que Deus perfeito. Não era só a vida dela, mas preservou todos os bens dela. Tiraram também a toda a sua parentela, e os acamparam aonde? No Arraial de Israel. Ela foi morar no acampamento de Israel. Raabe é poupada, levada para morar no acampamento de Israel, e mais tarde ela vai se tornar o quê? Parte do povo judeu. Ela casa-se com um homem chamado Salmão, eles vão ter um filho que vai se chamar Boaz. Esse Boaz vai resgatar quem? A Ruth. A Ruth. Vai resgatar a Ruth. Eles vão casar, vão ter um filhinho chamado Obed. Esse filhinho Obed vai ter um filho chamado Jessé. Da raiz de Jessé vai nascer quem? Davi. Então, o que nós vemos com isso? 26 gerações mais tarde, nós vemos que dois primos distantes, descendentes de Davi, portanto, descendentes de Raabe, vão se tornar os pais terrenos do Senhor Jesus. José e Maria. Raabe está listada na genealogia. Vamos abrir lá? Mateus 1,5. Aliás, é 1,5. Olha lá, o marido dela. Quem lê? Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth, gerou a Obed e Obed a Jessé. Gerou de Raabe, mas não está escrito prostituta. Não está escrito prostituta, porque na geologia de Jesus, ela é a mulher do Salmão. o que? Opa. Não. Vertamente. De repente, aparece o dela e aparece o da Tamar. São três que aparecem. Então, a gente vê que, mesmo sendo uma sociedade onde a mulher era extremamente desvalorizada, a gente vê o quê? Que na genealogia, o que acontece? O nome está lá. O nome da Raabe está lá, não mais como prostituta. Então, o que existe para a gente aprender? Raabe teve um coração arrependido. Por quê? Porque ela creu no Deus de Israel. Raabe teve um coração sábio, porque ela soube edificar sua casa. Como é que fala lá em Provérbios? A mulher sábia edifica sua casa. Ela edificou a casa. Não aquela casa velha que ela tinha lá, que servia de hospedaria e de prostíbulo, mas uma casa nova no acampamento lá de Israel. E ela tem um coração que é aliançado. Um coração que entende, que aprendeu as alianças. Quando ela prendeu esse fio escarlate, gente, do lado de fora, era o mesmo cordão que representava o sangue de Jesus no Calvário. E, no passado, aquilo que tinha sido representado nos umbrais. Então, por isso que eu dei esse cordãozinho vermelho para você. Por quê? Para lembrar o que Jesus pode fazer na sua vida. Ele pode salvar a sua vida. É um pretexto, é um memorial, pequenininho, mas você pode, sempre que olhar para ele, lembrar que Jesus pode salvar a sua família. Eu sei que tem gente aqui que ora por pessoas da família que ainda não se converteram. E aí a gente enxerga, então, esse cordão. Então, eu queria que nesse momento você parasse e orasse pedindo a salvação dos que são teus, da sua família. Numa oração pequenininha, silenciosa, para que você orasse nesse momento pedindo mesmo a salvação da sua família. Vamos orar? Jesus, amado da minha alma, tu conheces o profundo e o escondido de cada coração aqui. Tu sabes as lágrimas que muitos derramam o Senhor, clamando pela vida e pela salvação dos seus. São filhos, são pais, são tios, são irmãos, são esposos, são esposas. Tu sabes, Senhor, não preciso nem falar, mas que o Senhor realmente possa ser o Deus salvador, o redentor, aquele que vai trazer vida. Nós cremos nisso, ajuda a nossa pequena fé, Senhor, ajuda a olharmos esse cordão, Pai, para que a gente possa lembrar que o Senhor vê o invisível, que o Senhor vê aquilo que está dentro do nosso coração, adiante das nossas palavras. Eu te peço isso, eu te peço no teu nome, que é um nome poderoso, ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Amém. O que a gente vê, então, é que de meretriz a ancestral do Messias, a jornada é sempre de esperança, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu queria que você, para a gente terminar, abrisse lá em Isaías e a gente pudesse ler no primeiro capítulo de Isaías o versículo 18, todos juntos. 1, 18. Vamos ler? Todo mundo achou? Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Amém.